Olá queridos, que Deus abençoe a sua vida, aqui mais uma vez com o programa Falando de Deus e hoje aqui no Brigadeiríssimo, ao lado da minha amiga Manu Matoso, com um programa especial. Que experiência você tem tido com a fé? Se discute fé ou fé é uma vivência pessoal, uma experiência pessoal. É isso que nós vamos discutir hoje com Manu, a minha convidada de hoje, ela que com certeza tem muita coisa boa para nos ensinar, muita coisa boa para expor. Antes de conversar com Manu, eu quero ir a uma vinheta e em seguida eu volto diretamente no assunto de hoje, que é fé. Eu tenho certeza que esse programa vai mexer com o seu coração, vai mexer com a sua fé. Vamos à vinheta e em seguida eu volto direto no assunto com a Manu. Muito bem queridos, voltamos. Manu, Deus abençoe, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Obrigada. Manu, é o seguinte, quando nós tivemos a ideia de fazer esse programa, a gente queria expor um pouco da nossa fé. E eu digo sempre que fé, ela não pode ser discutida, porque fé é algo muito pessoal, é uma experiência. Eu até me lembro de uma cena de alguém que tentou em algum momento da vida discutir a fé comigo, eu não quis discutir, porque fé é uma experiência, é algo muito especial. Para a gente iniciar a nossa conversa, primeiro eu quero que você se apresente um pouco para o meu público, aqueles que são daqueles que me acompanham nas redes sociais, aqueles que veem os nossos vídeos. Fala um pouquinho de você aí, Manu. Então, eu sou casada há 25 anos, tenho dois filhos. Eu sou há 22. Olha, que coisa boa. Bom demais. Tenho dois filhos adultos, por formação eu sou pedagoga, sou psicanalista também. Que bom. Eu fiz a minha formação na linha ortodoxa, há 20 anos que eu sou psicanalista, ultimamente eu tenho atuado exclusivamente como coach, tenho formação há mais de 5 anos, várias formações na área de coach, especialização em psicologia positiva e desenvolvimento humano. Que legal. E sou cristã. Cristã. Tenho uma fé. Tenho. Que legal, né? E aí de mim, se não fosse minha fé em Cristo. É isso que a gente ia falar legal no programa hoje. Mas para falar de fé, a gente vai aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, expressa um pouco do que é a fé. Olha o que diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E por quê? Por ela, os antigos alcançaram testemunhos. Muito forte, né? A fé, ela é abstrata. Não se toca nela. Não tem como tocar na fé. Mas a fé é algo tão positivo, tão forte, que ela faz aquilo que não existe, existir. Manu, diga para nós, qual foi a sua experiência? Em que momento você descobriu a fé? Em que momento você descobriu essa coisa poderosa chamada fé em Deus na sua vida? Eu tive a minha primeira experiência com Cristo, coisa bem íntima, quando eu tinha meus 15 anos. 15 anos, que legal. Eu venho de uma família que não é cristã, né? Mas assim, não é evangélica. Não era evangélica. Isso. Na verdade, até hoje, eu sou a única na minha casa. É. E minhas experiências, assim, eu sou muito questionadora. Então eu comecei a questionar muita coisa. Me encontrei, né? Numa igreja, batista, na que eu me converti. E a partir de então eu comecei a ter umas experiências únicas. E eu falo assim, que todo dia é uma experiência, né? É. Eu, a mais recente, que não é tão recente, foi esse ano, em abril desse ano. Mais precisamente, dia 19 de abril. Eu senti necessidade que eu tinha que ter um tempo a sós com Deus. Um tempo realmente dedicado a Ele. E aí a decisão que eu tomei foi me acordar de madrugada, pra poder ter esse encontro com Ele. E aí quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho esse encontro. Sim. Porque é muito interessante que algumas pessoas falam assim, ó, eu sei que você conversa muito com Deus. Legal. Isso assim, bom saber que as pessoas percebem isso, né? Eu não gosto de falar de religião. Sim. Eu gosto de falar da minha experiência com Cristo. Eu falo que eu sou de Cristo. Então, sem denominação. Então, dia 19 de abril desse ano, o Senhor me trouxe a lembrança, algo que Ele tinha me prometido há mais de 15 anos. E eu falei assim, me lancei de cabeça, né? Mergulhei. E desde então eu tenho vivido experiências extraordinárias. Maravilhosa. Maravilhosa. Na verdade, a madrugada, ela é especial. Isso. Deus, Ele tá em todo lugar. Deus age em qualquer momento. Agora Ele pode agir. Mas a madrugada, ela se torna especial por vários motivos. Primeiro, porque quando todo mundo descansa, naquela madrugada tem um silêncio muito assustador pra uns, mas maravilhoso pra outros, né? Eu lembro quando eu não dormia à noite, antes de ter a fé em Deus, a madrugada tinha um silêncio desesperador. Talvez essa pessoa tá vendo a gente agora de madrugada, né? Verdade. Não é? E no desespero de um silêncio. Mas quando você tem Deus, você tem uma ligação com Deus, a madrugada, ela se torna deliciosa. Maravilhosa, né? Eu falo que hoje, eu anseio pra dar 4 horas da manhã pra eu levantar. Eu levanto sem despertador, já virou um hábito mesmo. Eu sempre coloco assim, faço as postagens. Tive a experiência de parar de postar e as pessoas me cobrarem isso. Isso é bom. E eu falo assim, Deus tem um encontro marcado comigo realmente às 4 da manhã. Que legal. Eu anseio todos os dias por esse encontro. Que legal. Eu tenho um pastor, além do meu pastor, que é meu, um outro pastor que é meu mentor. Porque aí, junto a minha profissão... Se puder, fale o nome dele. Pastor Eujás. Eujás. Lá de Vitória. E aí o que acontece? Hoje eu falava isso com ele, de manhã. Falei assim, as duas horas que eu passo, as sós com o senhor, que é das 4 da manhã até as 6, estão sendo pouco. Olha que bom. Porque estão passando muito rápido. No início parecia ser uma eternidade. Mas hoje está passando muito rápido. E eu estou sentindo... Eu falo assim, gente, podia parar o tempo. Porque eu descobri nesse momento que Deus não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos íntimos. Verdade. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que diz assim... O senhor revela os seus segredos para aqueles que o temem. Está em Salmo 25, 14, se eu não me engano. E ele fará conhecer a sua aliança. Então, quando... Esse versículo me marcou muito. E ele foi uma das promessas que o senhor já tinha me feito há quase 15 anos. E é isso. Que é pagar o preço para ter essa intimidade. Como a gente tem uma intimidade com um amigo, com um marido, com a mãe. Enfim, com o senhor é a mesma coisa. Ele é uma pessoa. Eu falo que... É maravilhoso ouvir ele sussurrar para mim nos meus ouvidos, conversar comigo. Eu peço colo. Eu abraço, eu beijo. É uma intimidade só. Quem vive essa intimidade sabe. Não tem como explicar, não tem palavras para descrever. Eu te entendo. E a pessoa que está vendo a gente, a gente está falando da nossa fé. E aquilo que a gente está tentando dizer, que fé é algo muito pessoal. Por mais que você tente dizer, por mais que você tente expressar, só vai entender quem provou disso. E essa pessoa sabe, ela sabe. Que se ela puder, também ela pode provar disso. É porque está no nosso DNA, né? Já nascemos com esse instinto. Já nascemos com esse instinto de buscar a Deus. Eu digo que é paterno, materno e de Deus. É um instinto nosso. Manu, você falou que aos 15 anos de idade, você começou a conhecer um pouco da fé. Quem era a Manu? Quem foi? Quem se tornou a Manu depois desse encontro com a fé? O que mudou dentro de você? O que mudou lá fora? Então, mudou muita coisa e vem mudando a cada dia, né? Quanto mais íntima do Senhor eu fico, mais vontade de me parecer com Ele eu tenho. Eu era uma adolescente, já namorava meu marido. É, muito bom. E eu sentia falta de algo mais profundo. Precisava preencher o vazio, né? Tinha. Eu que perguntava muita coisa, eu frequentava uma determinada comunidade, que eu me achava assim, como é que eu entro num lugar e ninguém pergunta meu nome, ninguém dá bom dia? Isso me incomodava. Não sei se é porque é o meu jeito expansivo, gosto de falar, de conversar. Mas parecia que faltava algo. E eu falei, não, deixa eu ver aonde que é. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, foi quando eu entrei. Não, a coisa aqui pra mim tá um pouco diferente. Legal, hein? E aí sempre fui buscando, sempre estudei a Bíblia, sempre li muitos livros. E eu tive momentos pontuais, assim, que eu posso dizer que foram importantes pra mim, se não fosse essa fé em Cristo. Muito legal. Em 2009 eu perdi meu único irmão. Mas assim, eu fiquei tranquila, que aquilo não tem como explicar, mas o Senhor falou comigo, que tinha um propósito naquilo ali. E eu descansei. A fé, eu conheci a fé, eu nasci dentro de um lar totalmente cristão. Graças a Deus, meus avós foram evangelizados logo, ainda jovens, e apresentou a fé pra minha irmã, e aí herdei isso. Mas até me encontrar com a fé, demorei um pouquinho. Demorei, eu digo, aos 15, 16, 17 anos de idade, eu conheci a fé em Deus, né? E a partir dali, muita coisa mudou na minha vida. Eu gostaria até de compartilhar contigo a minha experiência também. E eu vou falar disso. Vamos fazer o seguinte, produção? Vamos deixar pra segunda parte do programa? Eu só quero abençoar a sua vida e dizer que o programa Falando de Deus vai ao ar, toda segunda, quarta, às cinco da tarde, aos sábados, nove horas da manhã aqui pela TV Abrolhos. Eu vou me despedindo agora, né, Manu? Dezendo um beijo pra todo mundo. Um beijo também. E fique ligadinho aí no próximo programa Falando de Deus, que a gente vai continuar falando das experiências com a fé, um pouquinho da minha história também, que com certeza vai contribuir pra sua vida. Lembrando que o programa Falando de Deus tem oferecimento da Prime Car, né? Um aplicativo de mobilidade urbana, você pode baixar no Android, você também pode baixar no iOS, o iPhone, né? Que é meu motorista. Lá você procure aí o Prime Car. E agradecer a Brigadeiríssima aqui em Teixeira de Freitas. Tô sentindo o cheiro aqui do café, viu? Daqui a pouco tem café. Obrigado, pessoal. Brigadeiríssimo. Vamos fazer um combinado? Vai ficar por aqui, porque nós temos inimigo de tempo. No próximo programa, eu e Manu vamos falar um pouquinho da fé. Então, eu já quero que você já deixe aí, marcado na sua agenda, o próximo programa Falando de Deus, com Manu Matoso e eu, falando das experiências da fé. Deus abençoe, Manu. Até o próximo programa.